Música Agora Olá pessoal, vocês viram o Inveco ali, o fitão Pegou bacana, escanou o 112 ali Agora nós estamos aqui Esse é o Ford A gente aqui está com o Ford 7000 E esse daqui é o modelo mais novo, né Luciano? Sim, sim É o modelo 78 Pessoal que assistiu muito Sessão da Tarde Conhece muito esse caminhão aqui Naqueles filmes americanos Principalmente aqueles ônibus daquela jardineira Lá com a frente de Ford, né? O Ford é aqueles ônibus escolares americanos Você sabe quem me lembrou essa frente aqui? Aquele filme é Enchete, Quem Salvará Nossos Filhos? Verdade, passava na sessão da tarde direto Nossa, caraca, vai pra você ver quanto tempo Eu lembro de um filme Aquele carro desgovernado Você lembra? O carro desgovernado Tinha um caminhão desse daqui, ó Que pegava e entrava na frente do carro Pra ver se segurava ele Justamente Olha lá Daniel Vai passando pra frente Vai mostrando a galera aí Como é que é o sistema aí Bom, esse daqui é um caminhão muito simples, né? A gente não pode deixar de mostrar aqui O cubo de roda da Ford Pra quem não conhece Pra quem só conhece o Ford Cargo, né Luciano? Não é? Lembrando que o Ford Cargo É um modelo europeu Que nesse ano de 2015 A gente ainda deve mostrar ele E esse daqui é o modelo americano Esse é Esse é dos antigos Produzido no Brasil No Brasil Tá aí, ó Aí a gente não pode deixar de mostrar o detalhe aqui Da seta no paralama, né? Isso Da época, né? A seta vem aqui Grandona Grande Que ali também O motorista também Vinha, né? Na hora que você ligar também O motorista também Vinha lá Ligando lá Né? Parece que hoje em dia O pessoal vai precisar De voltar a colocar uma seta desse tamanho, né? É, infelizmente Pra lembrar como é que se usa, né? Porque aqui em Belo Horizonte Você dá seta O pessoal não tá respeitando, né? Aí, pessoal Agora a gente vai mostrar aqui O interior dele O interno aí Banco de couro E rasgado Ah, mas pela idade, né? Não, mas tá colocado Tá bom, tá bom Tá bom Aí, ó Té Lembra? Olha o té dele Arrumadinho, empurradinho Olha lá Tá vendo? Não pode empurrar Entra igual a sua guardinha ali Não? Olha a data dela Agora aqui mostrando o volantão É a caixa seca Nossa, meu Deus É, aquela ali original É a caixa seca Nossa Aí, tá vendo, pessoal? Ó, galera Olha a grossura Dessa chapa de metal aqui Chapa de aço Bateu, 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 bateu um FH e esse aqui Acho que esse aqui vai dar pésame pro FH Olha a grossura Olha a grossura dessa porta, galera Olha aí, olha pra você ver, gente Olha só Vamos, vamos mostrar o motor também Aqui, galera Esse aqui é o computador de bordo dele Olha o computador de bordo dele aqui, ó Esse aqui, galera Marcador de temperatura Esse aqui o pessoal não conhece, Luciano Esse aqui foi surpreso até pra gente Foi, justamente Esse aqui é o medidor de vácuo dele Olha pra você ver, pessoal É, aí, ó Vácuo Esse daí é pra Medidor de vácuo Aqui a gente tem a temperatura Outro medidor de temperatura Outra pressão do ar Temperatura, pressão do ar Velocímetro aqui Com o odômetro Óleo E aqui a gente tem o Quantas giros Quantas giros tá cá, ó Lá de cá Olha pra vocês verem, gente A ignição daqui, é A ignição no painel Justamente Ah, e outro detalhe Também a original não é de não É de Mercedes, tá? É de Mercedes De Mercedes E o câmbio Câmbio original De oito marchas Não, de um oito, não Cinco marchas Cinco marchas Cinco marchas Cinco simples e cinco reduzidas Cinco simples e cinco reduzidas, galera Tá vendo, pessoal? Força pra caramba, né, Luciano? Força demais É o câmbio carc Câmbio carc Essa outra alavanca aqui, pra quem não conhece ela É a alavanca do guincho Aqui a gente tem o porta-luvas Esse outro botãozinho É o freio de mão dele O freio de mão dele é uma tecla? Esse aqui, ó O freio de mão dele é uma tecla? Viu? Aí soltou Tá solto, hein? Agora puxa aí de novo Opa! Não tô enxergando, né? Sei lá, uéi Não é? Ó, tá? O freio de mão dele é... Cuidado Pequeno Olha lá, pessoal Olha o motor lá Agora o motor Originalmente era o motor Detroit Agora esse motor aqui Ele foi adaptado, galera Esse daqui já é um motor seis cilindros Tá? MWM Lembrando, né? Pra quem não conhece Pra quem não sabe Do final da década de 90 No final da década de 80 Pra início da década de 90 A Ford juntou com a Volkswagen E criou a Autolatina E desenvolveram esse motor aqui Volkswagen Esse é um 12-180, não é? 12-140 12-140 Foi tirado o motor Detroit E foi acoplado a esse motor Turbinado Turbinado Que é a turbina dele aqui Mais moderno E mais potente Que o Detroit original Aqui, ó Pra vocês verem A chapa aqui Do capô dele Olha a grossura Vai encarar? Eu não encarava não Você, ó Passa longe Eu pensava duas vezes Na hora de fazer uma ultrapassagem Proibida Nossa Bater coisa de frente aí Vocês veem aqui Que a manutenção A mecânica é muito simples Não tem nada eletrônico, né, Luciano? Não Aqui a gente tem o radiador Simples aqui Pra colocar água O radiador tá aqui Aqui a gente tem essa buzina Buzina de locomotiva Que foi adaptada E agora a gente vai mostrar Aqui a parte traseira Aqui o cubo De voo E aqui a parte traseira Pra quem não conhece Um guincho, né? Esse aqui é um guincho mais antigo Não é aquele sistema de prancha Que a gente vê aí Das rodovias privatizadas, né? Das concessionárias Essa parte aqui Ela é acoplada Por debaixo E levanta Né? Mais uma raridade Exclusividade Aqui do nosso canal Escapamento abertão A gente tá aqui Pra mostrar essa raridade Aqui a gente tem a caixa de ferramenta Aqui a gente tem o filtro de ar Alguns modelos a gente já viu Esse filtro de ar do lado de fora Aqui ele tá do lado de dentro A transmissão quebrou ali Porque deu uma letraria forte Já pegou Olha de cima Nossa Quebrou, quebrou Olha só Aqui, pessoal Falar com vocês um negócio aqui Ele tá falando aqui Óbvio que você vê Pé é 128 quilos E fica em pé lá em cima do teto De tão lata que é E outro detalhe também Não sei se você filmou Você filmou a manete desse caminhão O freio de mão dele? Do freio de mão desse aí, não Não? Não Até que você nem faz, né? Pessoal Vai mostrar vocês ali agora Vai lá O freio de mão Ô Daniel Vai de cara Vai de cara Dá uma cortada aí Você cortou? Corta esse aí Depois você Depois é dito Depois é dito Olha o freio de mão Olha só, galera O freio de mão aqui, ó Do lado motorista Foi substituído Foi substituído? Botei a chavinha aqui, ó Ah Você sabe por quê? Por quê? Você aciona aí Ele tá parado aqui Normal Sem ligar Se ele estiver funcionando Ele vai trepidando Ele pega e solta o manete Sozinho O caminhão vai embora Nossa Poxa vida Bacana O carro Por causa da manete Por causa da manete Olha a foto Olha isso Daniel Prontinho esse aí? Prontinho Então fechando o nosso vídeo aqui, galera Curtam, comentem Tchau 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 Tchau